Oi gente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos de suco saudável mas antes de iniciar nossa receita eu gostaria que vocês se inscrevesse no canal deixasse o like e ativasse o sininho que é muito importante então vamos a nossa receita que tá para lá de saudável vamos lá e hoje eu quero compartilhar com vocês um suco anti-estresse ajuda na insônia ele é calmante natural vamos usar dois ingredientes somente chuchu e maracujá isso mesmo esses dois ingredientes aqui eu tenho um maracujá inteiro o meu tá congelado porque eu congelo todas as minhas frutas para poder fazer minhas receitas e aqui eu tenho meio chuchu mais ou menos umas três rodelas de chuchu eu vou descascar e vou mostrar para vocês e aqui eu tenho 200 ml de água bem gelada agora a gente vai descascar esse chuchu e vamos bater eu vou mostrar para vocês que é possível sim fazer um suco calmante relaxante e além de ter muitas propriedades isso mesmo o chuchu a não é só água ele tem vitaminas também e eu vou deixar na descrição do vídeo abaixo e vocês vão ver que maravilha vamos lá olha a gente descasquei três rodelas linhas de chuchu aqui está o nosso liquidificador vamos colocar nossa água e o nosso maracujá que é bem bacana para poder se trabalhar assim com ele vamos colocar aqui dentro vamos e as nossas rodelas linhas de chuchu então eu vou cortar para ficar menor e agora a gente vai bater bem batidinho olha a gente aqui está agora vamos bater mais ou menos um minutinho batemos bem eu vou passar na peneira para tirar as sementes aqui do nosso maracujá vamos lá gente aqui está agora aqui tem a nossa peneira vamos passar gente por ele tá com maracujá bem gelado estava congelado né ele fica bem cremoso a gente vocês podem tomar isso aqui antes de deitar né é lógico vamos lá olha aqui ó é uma maravilha não precisa adoçar olha o quanto rende aqui está olha a belezura agora a gente vai colocar no copo agora vamos ver que as que são exatamente 10 horas da noite 22 horas e a gente vai tomar e a gente vai colocar no copo antes de deitar né é lógico vamos lá nosso copo vamos passar para o copo gente que suco lindo olha a maravilha e a belezura de suco a gente vai saborear um vamos lá muito bom gente não precisa açúcar não precisa mesmo ó super natural mesmo eu espero que vocês têm gostado dessa diquinha se você gostou deixa aquele joinha então um beijo e até o próximo vídeo olha aí fui ó e e e e e e e e Tchau.